E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a final que acabou de acabar aqui na minha tela. Vou até virar pra vocês verem aqui, ó. Acabou de acabar o jogo aqui entre o Benfica e o Sporting. Onde de virada o Sporting foi campeão da taça da liga aí em cima do Benfica. Vou conversar um pouco com vocês. Como eu assisti o jogo, eu vou conversar um pouco sobre a partida com vocês. A partida é essa que foi na cidade de Leiria, num campo neutro aí, né? Não foi na casa nem do Benfica, nem do Sporting. E onde deu o Sporting bicampeão da taça da liga. Hoje, se não me engano, ele tem quatro títulos agora. E o Benfica ainda é o maior campeão com sete. Mas o Sporting se tornou bicampeão da taça da liga. E os últimos derbies que eu trouxe aqui no canal, que eu trouxe aqui no canal, cara, só deu o Sporting, né? Então tá difícil ir pro Benfica. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo que acabou de acabar. Hoje eu vou tentar postar o vídeo logo após que acabar, então não vai ter muita edição nem nada. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo depois de uns 10, 15 minutos que o jogo acabou. Bom, eu peguei o jogo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Eu acabei perdendo o comecinho do jogo, então eu não vou falar sobre essa parte do jogo, porque eu não vi. E eu comecei a assistir o Benfica tinha acabado de fazer um gol. Tava na comemoração do Everton Cebolinha, né? A galera tá comemorando aqui com a torcida, cara, que da hora. E logo após que teve esse gol do Benfica, onde o Benfica abriu o placar com o Everton Cebolinha, cara, o jogo ficou muito quente, velho. Ficou muito pegado. Eu não sei exatamente quantas faltas tiveram ao total do jogo, porque acabou de acabar. Mas, assim, cara, o jogo parou muito, velho. Muita falta, muito... Assim, os caras tava, né? Ficou meio estranho daqui, mas vocês entenderam. Então, assim, no primeiro tempo eu achei que foi um jogo não tão bonito, assim. Foi um jogo bem, assim, truncadão, sabe? Ficou parando toda hora. O Benfica começou a dar uma recuadinha um pouquinho, apesar de ter tido algumas chances, mas deu uma recuadinha após o gol, né? E o Sporting parecia que tava com a cabeça, cara, explodindo de raiva, porque todo lance, os jogadores do Sporting estavam chegando forte, estavam discutindo. Então, assim, foi um jogo bem truncado no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo 1x0 pro Benfica. E aí, logo no início do segundo tempo, já deu pra perceber que o Sporting tava voltando, cara, querendo o jogo, assim. Porque no segundo tempo eu acho que deu muito mais Sporting que o Benfica. No primeiro tempo ainda foi um pouco equilibrado, mas no segundo tempo eu acho que deu muito mais Sporting que o Benfica. Faz parte do estilo do jogo Sporting, mas eu ia criticar, porém deu certo, que são esses lançamentos em profundidade que o Sporting dá, cara. No primeiro tempo tiveram muitos, eu acredito que seja uma característica do jogo do Sporting, e também é um jeito de sair um pouco daquele jogo que tá muito truncado, como tava tendo muita falta ali no meio, o Sporting tava lançando direto essas bolas, e muitas bolas foram erradas. Na verdade, quase nenhuma deu certo no primeiro tempo. Tiveram bastante, em alguns momentos até que eu falava, véi, não tem necessidade de lançar, e os caras lançavam. Acabei de ver o jogador do Sporting com a camisa do time, com aquela etiqueta de que acabou de comprar a camisa no meio do campo. Então eu senti que o Sporting tentou muita jogada em profundidade no primeiro tempo, porque, cara, muito lance errado. Por incrível que pareça, o segundo gol do Sporting foi desses lançamentos em profundidade. Então eu ia criticar, mas não tem o que eu criticar, né, porque deu certo. Então no começo do segundo tempo ali, o Sporting já buscou um empate com o Gonçalo Inácio, um gol de cabeça ali, de um cruzamento, subiu bem e deu de cabeça no cantinho, foi bonito o gol. E aí o segundo tempo começou a ser mais pegado, eu senti o Sporting melhor no segundo tempo, e parecia que o Sporting, cara, tava buscando ali a virada e a qualquer momento ia acabar saindo um gol. Esse foi o meu sentimento, podia ter acabado empatado e ir pros pênaltis, e podia ter dado qualquer um dos dois times, mas eu senti que parecia que o Sporting ia buscar o segundo gol, e no fim foi o que aconteceu. Com um lançamento em profundidade que eu ia criticar, o Pablo Sarabia, cara, dominou a bola na frente ali, bonito, com a pontinha do pé, e mandou no cantinho do goleiro do Benfica. E ali, cara, eu senti que ali foi um banho de água fria nos torcedores, nos jogadores do Benfica, porque, assim, nos últimos jogos tava dando Sporting, era o atual campeão, e o Benfica conseguiu abrir o placar, e parece que entregaram, tipo, depois, sabe, não que faltou vontade, eu acho que não faltou vontade, mas parece que era pro segundo tempo ele deu só Sporting, assim, entre aspas. Teve bola na trave, se não me engano, do Paulinho, então, assim, eu senti que daria Sporting. Parecia que o Benfica não tava tanto assim, velho. E aí, no final ali, teve uma pressãozinha do Benfica, tentando o gol, pedindo alguns pênaltis ali também. Cara, aquele jogo truncado, é derby, né, velho, todo mundo tá de cabeça quente, mas, no fim, deu vitória do Sporting novamente, bicampeão aí da Taça da Liga. Parabéns a todo mundo aí, parabéns à equipe, à comissão técnica, todo mundo envolvido. Parabéns aos torcedores aí do Sporting, que fizeram um show também ali no estádio, dos dois times, mas como foram campeões, né, até filmaram ali no final, eles comemorando com os jogadores, foi muito bonito. Então, parabéns a todo mundo, mais um título pro Sporting. Eu acho que eu tô trazendo sorte pra vocês, cara, porque eu comecei a gravar mais a fundo, assim, e começou a sair um monte de título. Né, deslanchou, né, que a galera falando que o Sporting não ganhava muito, aí começou a ganhar título e agora não para mais. Teve alguns lances que eu dei risado ali, que foi no... Eu acho que ia ter uma substituição no Sporting, e o cara tava com a meia toda rasgada, a caneleira tava... Não sei o que aconteceu com a caneleira, mas a meia tava toda rasgada. Aí tirar a meia de um outro jogador do Sporting, se eu não estiver enganado, pro cara usar e entrar no jogo, velho. E aí esse lance também no final ali da comemoração, o cara do Sporting tá com a camisa, com a etiqueta ainda. Mas espero que vocês tenham gostado desse pós-jogo. Não é uma análise, mas é uma conversa de torcedor pra torcedor. Eu não sou torcedor nenhum dos times, mas de alguém que gosta de futebol. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E até o próximo vídeo. E fui!